Seja bem-vindo a mais um episódio do Professional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com pessoas estratégicas desse mundo, para que a gente possa te acelerar, te direcionar a fazer uma gestão estratégica da tua carreira num outro patamar. Eu sou Rodrigo Barbosa, se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba Rodrigo Barbosa IG, conteúdo diário para acelerar você e a sua carreira. Geralmente, nos episódios aqui do Professional Cast, eu trago pessoas do mercado, eu trago autodiretores, donos de negócio, donos de empresa, só que nesse episódio específico eu vou falar o seguinte, eu vou colocar a minha pele em jogo, skin the game, como a gente brinca, e eu trouxe uma pessoa do meu time, para que a gente possa discutir aqui alguns aspectos sobre trabalho, sobre como é que tem sido a rotina, e eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar aqui com o Vitor, ele cuida de toda essa minha parte de conteúdo aqui, e eu estou orgulhoso da gente trazer, às vezes, algumas conversas que a gente tem nos bastidores, para que a gente possa ser e fazer a diferença na vida dessas pessoas que consomem tudo aquilo que a gente produz, e eu estou feliz de ter você aqui junto comigo hoje no episódio do Professional Cast, Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é tanta câmera que eu fico, meu Deus do céu, mas o prédio é todo meu, eu estava até comentando contigo agora que eu estou acostumado a estar por trás das câmeras, e agora até é um desafio estar aqui, mas vamos bater esse papo, vou falar tudo, tá? Pode falar! Se tiver elogio, eu vou elogiar aqui, e se tiver puxando de olho, também vou para a galera saber. Quero que o pessoal saiba tudo, como é que é os bastidores desse trabalho. Maravilha. Conta para a galera um pouquinho, qual é o teu trabalho, a tua importância, o teu papel, quando a gente olha para a RB Academy como um todo, o que é que Vitor fica responsável? Show. O Rodrigo, ele faz só os stories. Estou brincando. Toda a parte de conteúdo, toda a parte estratégica, de posicionamento, o que vai aparecer, a legenda, a forma de falar, eu falo que quando eu vou criar um conteúdo, eu meio Chico Xavier, né? Uma parada meio assim que eu vou... Agora eu sou o Rodrigo Barbosa. Eu tento olhar com seus olhos e transmitir o que você gostaria e o que você não gostaria, obviamente, eliminar e trazer isso para o conteúdo. Então, vem a questão do posicionamento, vem a questão de imagem. Você sabe, quando você posta alguns stories que eu falo, ó, dava para ser melhor, vamos trabalhar melhor isso aqui. Então, esse tipo de coisa, são coisas que a gente vai fazendo diariamente. E, claro, você não pega do dia para a noite. Foi o que eu falei. No começo, se eu não me engano, a gente já trabalhou lá atrás e eu falei, Rodrigo, eu vou precisar de alguns áudios seus, vou precisar ver palestra sua para consumir seu conteúdo, para cada vez mais entender a sua linguagem. Porque conteúdo por conteúdo você acha em qualquer canto. Só que a linguagem, a forma de falar e a forma de ensinar, de idade e tudo mais, a sua é única, como de outros profissionais são únicas, a minha é única e por aí vai. Quando a gente consegue transmitir isso, aí voa. Show, show de bola. Uma pergunta que eu imagino que todo mundo deve se fazer, que me acompanha, é como deve ser trabalhar com esse cara, né? Como deve ser trabalhar com o Rodrigo Barbosa. Eu já adianto, não tem briefing, não tem conversa. Ele não sabe nenhum, absolutamente nenhuma pergunta que eu vou fazer. Porque a intenção foi vir a gente ter um papo super fluido. Como é trabalhar com o Rodrigo Barbosa? É fácil? É difícil? Não, é fácil. Não mente. Não, a Laura está aqui, minha esposa, para não deixar mentir. Não teve briefing, não teve nada, mas eu imaginei que você faria essa pergunta. E eu até já tenho na ponta da língua. Você, a gente está com a empresa desde 2020, já pegou inúmeros clientes. E você é o que mais tem o tato de conversar, de dar o feedback, de cobrar sem machucar, sabe? E a gente entende muito e é gostoso, tipo, sentir isso, sabe? Eu gosto quando você cobra, porque não é aquela coisa... Como pode dizer? É uma cobrança meio discreta. Você me corrija se a fala estiver errada, mas eu sinto leve. É muito leve. Toda vez que... Me dá um exemplo. Cara, por exemplo, você fala muito... Eu vou pegar da primeira vez. A gente pecou muito na performance, certo? Consegui entregar os conteúdos, só que eles não tinham tanta performance. Você abordava isso de uma forma leve. Time, estou gostando daqui e tudo mais, mas vamos dar uma olhadinha mais na performance. Se fosse outra pessoa... Gente, quero resultado! É isso e aquilo, por que serviço pegou pouco? Por que isso e aquilo? Então, a forma com que você aborda temas ou situações que não estão boas, pra mim é a virada de chave, sabe? É muito bom, é muito bom ter... Faz a gente querer mais. Tanto é que dessa segunda passada... Pra quem não tá entendendo, tá? A gente já trabalhou com o Rodrigo. E aí, enfim... A casa, a gente separou. Agora voltou. Voltamos ao casamento. Coisa boa. E tá bem melhor agora, o perfil tá engajando mais, tá entregando mais e isso é muito legal. Mas mesmo assim, quando... Por exemplo, agora a performance tá boa. A gente quer trabalhar mais o posicionamento, entendeu? E aí, mesmo abordando assim, tipo, ó, esse aqui, a capa, por exemplo. Gente, vamos trocar essa capa aqui. A forma com que você aborda, a forma com que você lida com pessoa... Literalmente, você tá lidando com a pessoa. Eu não me sinto, por exemplo, mais um. Ou só que eu tô fazendo conteúdo e pronto, e já era. Não, eu sei que você, se tiver que dar o feedback negativo, você vai dar. Se tiver que dar o positivo, você vai dar. E sempre olhando o lado humano, por exemplo. A performance foi baixa da semana. Beleza, o Victor não é o normal do Victor. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, em âmbito pessoal. Aí você busca entender o pessoal. Porque você sabe que isso reflete no profissional, entendeu? Então, cara, isso aí... Eu juro pra você, chega a me arrepiar eu falar disso. Porque é uma coisa que tava na ponta da língua. Não teve brief, mas eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu já tava muito preparado pra isso. Porque é muito bom, é muito leve. É muito leve. Você fala pesado. Pesado, pesado sou eu. Mas trabalhar com você é leve. E no dia a dia, assim, quando a gente olha pra toda a produção de conteúdo que a gente faz, né? É muita coisa que a gente faz. Muita. Muita coisa, né? E tem um objetivo muito forte por trás disso. De que maneira você sente a minha cobrança, principalmente, ou o meu senso de propósito naquilo que a gente faz? Bom, você tem princípios muito claros que a gente aborda de conteúdo. Então, questão de Deus, saúde, família e trabalho, outros bordões, outras coisas que você leva como princípio. Por exemplo, palavras-chave e tudo mais que a gente quer que aborde. E isso é uma coisa que talvez eu não tomava cuidado antigamente. Hoje eu já olho com mais carinho de, por exemplo, um carrossel, ou se não, um reels ali, onde tem uma fala sua falando a palavra carreira, falando a palavra profissional. Palavras-chave sua, que aí já parte de estratégia, tá, gente? Não vou abrir tanto assim, não, porque a concorrência é... Mas, por exemplo, vou pegar um carrossel. Quando a gente não tem palavra-chave, opa, calma aí, vamos... Então, é mais esse olhar mais clínico, porque involuntariamente a gente começa a trabalhar o seu brand, o seu posicionamento e vai fixando. Você sabe muito bem, a repetição gera fixação. Então, quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão assimilar aquela situação, ou aquela palavra, ou aquela cor a você, entendeu? Então, é mais esse olhar, cara. E quanto em relação à cobrança, quando não tem, quando, por exemplo, você falou, a gente faz muita coisa. Então, é LinkedIn, é Instagram, é o TikTok que a gente vai retomar, o YouTube também, tá, gente? Então, eu tô puxando a orelha dele aqui, eu falei que ia puxar, pra gente trazer mais vídeos além do podcast. Então, são coisas que a gente vai trabalhando pra ter esse posicionamento, cara. Mas é bem, é o que eu falo, se passar batida, você só vai com toda a sua... E não, pelo amor de Deus, não é ironia, com toda a calma, com toda, como eu posso dizer, postura, não sei, com todo o tato. Fala, gente, ó, nesse não foi, mas no próximo vamos ficar mais atento a isso, sabe? Isso é muito legal, porque, enfim, já teve casos de, não com você, tá? Com outros clientes de, apaga, ah, isso, aquilo, e tipo, esculachar. Ah, então, quando a gente iniciou, que aconteceu o nosso primeiro caso, assim, que, tipo, teve algum erro, porque a gente é ser humano, hoje tem chato de EPT, hoje tem tudo, mas a gente é ser humano, né? E, às vezes, passa alguma coisa batida, foi total compreensivo. E aí, pra mim e pra Laura, Laura, né, minha sócia e esposa, foi um choque positivo. Tipo, gente, existe gente assim, sabe? Mas é bem legal, cara, é bem... É, teve um ponto que aconteceu recentemente que eu fiquei muito feliz, né? Eu tenho um hábito muito grande de saber os sonhos das pessoas que trabalham comigo, né? Eu saí da sua casa, do que aconteceu agora que era o carro, enfim, de consolidação do negócio, cada vez de um jeito estruturado. E, pra mim, eu confesso que ver o teu sorriso, a tua conquista, daquilo que aconteceu recente, eu não posso falar, né, às vezes eu brinco, né, que a gente, por jargão, a gente fala, eu imagino. Não, não dá pra imaginar pra você, pra Laura, o quanto isso significou, né? E uma coisa que eu me preocupo muito, assim, né? Eu me preocupo antes com a pessoa do que com o profissional. Esse é um ponto que, pra mim, é chave, assim, né? Chave. E eu queria dizer que eu fiquei muito contente, muito feliz com isso. Muito. Obrigado. Porque acho que eu preciso fazer um reconhecimento público que o teu nível de engajamento, de entrega, a maneira que você se dedica, é algo que chama atenção, né? Eu e o Alessandro, a gente conversa muito, assim, que a gente se perguntou muito, né? Pra como o Vitor comentou, a gente teve a primeira passagem, conversei com ele sobre o que tava acontecendo, o que não tava acontecendo. A gente teve novas experiências, assim, de conduzir isso. Mas eu voltei pra ela e falei o seguinte, ó, eu preciso me concentrar mais nos profissionais S.A. Sim. E eu preciso ter gente ao nosso lado pra que a gente consiga potencializar, impactar mais e mais pessoas com essa mensagem que a gente tem, né? Eu costumo falar que muitas vezes eu recebo muito mérito, né? Assim, poxa, você, papapá, papapá. Do fundo do meu coração eu fico hiperfeliz. Mas eu entendo que, na verdade, eu sou só um mensageiro, né? Só sou um mensageiro. Eu falo, Deus, não me deixa atrapalhar os teus planos pra minha vida. Me usa como mensageiro da mensagem que o Senhor colocou pra mim. É isso, né? Mas eu queria te falar que você tem sido um instrumento de transformação. Quem tá ouvindo a gente aqui agora, o impacto que o teu trabalho faz na vida de alguém é brutal, assim, né? Às vezes é um conteúdo e sempre quando eu geralmente recebi um feedback disso, eu compartilho com você e falo, ó, isso aqui é pra vocês. Porque é um mérito grande, assim. Mas de maneira prática aqui, eu queria trazer uns bastidores práticos pra galera. Tá. Primeiro, qual é, quais são, na verdade, os principais indicadores que a gente tem pra esse ano? Cara, falando de rede social, o jogo agora é retenção. Retenção e compartilhamento, assim, pra bem dizer. Acho que a métrica que a gente mais vai olhar, tanto é que agora o Reels, ele tá, liberou nos insights até pelo celular. Quando você aperta insight, tem a retenção do vídeo justamente porque o Instagram já entendeu e é a coisa que eles querem. Foi por isso que agora virou o jogo da atenção. TikTok, Instagram, até o YouTube Shorts, até vídeos longos também. Tava estudando muito sobre roteiro e os roteiros dos vídeos longos, né, de YouTube, é frase após frase. Vai, vamos colocar aí um âmbito maior. É parágrafo após parágrafo. Um já tem que conectar com o outro e gerar antecipação pro outro e pro outro. O principal jogo, principal métrica, indicador e tudo mais, é a retenção. Se a gente vê aqui no início, pronto, pegar o exemplo post de ontem, que a gente colocou, que eu falei, você cita o Zenbolt e tudo mais, e eu falei, cara, se a gente colocasse a imagem aqui, vai reter mais a galera, porque além de você falar, a pessoa vai visualizar quem é o Zenbolt. Quando você fala que ele tá correndo 100 metros e que ele treina há 4 anos pra correr 10 segundos, você falar é uma coisa. Agora, se eu coloco a imagem do Zenbolt correndo, a pessoa retém porque ela quer ver o final. Então, a gente testou isso. Desde quando a gente voltou, foi o corte de palestra que teve mais views. Então, já é um ponto ali que a gente olha. E compartilhamento. O compartilhar, assim, tem gente que fala, ah, salvamento. Curtida é legal, obviamente. Mas acredito que é mais uma consequência. Comentário, se a postagem for feita com CTA, com... Poxa, eu quero que comente, por exemplo, para ativar uma automação e não teve comentário, alguma coisa deu errado ali, no meio do caminho. Mas eu acho que também é uma consequência com uma curtida. Mas o compartilhamento, ele vai fazer aquele tráfego orgânico que a gente tanto ama, sabe? A pessoa vai compartilhar nos stories ou vai compartilhar no direct de alguém e tudo mais. E aí vai vir uma pessoa organicamente, sem você investir um real em tráfego. E essa pessoa gostou, compartilha com o outro. É o boca a boca. É o boca a boca do digital, né? E aí vem mais gente. Tanto é que os posts que mais trouxeram os seguidores foram esses que tiveram mais compartilhamentos. Porque vem uma galera. Então, assim, principais indicadores, retenção e compartilhamento. O restante, hoje eu vejo como consequência. Tem uma galera que fala de salvamento, mas é muito pouco. Pega por você mesmo. Os posts que você salva, você volta pra ver? Dificilmente. É muito difícil, cara. Dificilmente. Você salva ali na emoção, mas pra voltar, cara, não sei o que. Muito específico. Então, compartilhamento e retenção dos vídeos. Certo. Se eu fosse perguntar de maneira prática, assim, quando a gente olha pro trabalho que a gente tem feito nisso, o que seria o nosso 7, 10 e 11? Você tá falando em nível de postagem? Do teu trabalho como um todo. O teu e de Laura. O que é que seria o 11? Vamos colocar assim, do 11 pra trás. Tá. O 11... Eu sempre... Na minha cabeça, tá vindo a questão de engajamento. Eu vou abordar perante a isso. Mas o 11... E também tem outras coisas também. Por exemplo, a nova capa dos vídeos do podcast. Quando você viu e falou, Nossa, aquilo ali não foi pra público, não, sabe? Mas aquilo ali pra gente é o 11, sabe? Eu vou pegar outro exemplo interno. Mandamos a capa do LinkedIn. Aí você falou, gostei, mas mamei. Ali seria o 7, sabe? E o 10 seria o meio termo. Tipo... O 10 seria o nosso react que tá sendo agora. Sim, sim, sim. Que tá legal. A gente testou algo que validou. Pronto. O 10 seria o react e a analogia. As analogias têm ido muito bem. Mas eu particularmente esperava mais não o número de visualização. De curtida e tudo mais. E o react... O react de alguns tem sido 11, né? A gente até comentou aqui uns. Então... Mas o 11 é quando... É aquela coisa que eu e a Laura... A gente acha que tá bom. Sabe? E pra você está muito bom. Eu falo, caraca, então... Beleza. Só que eu tô com a cultura de... Poxa, tem essa garrafa d'água aqui. Se eu for replicar... Dá pra eu fazer melhor. Não quero... Antes eu tinha a mentalidade de só... Ah, Rodrigo pediu uma garrafa d'água. Eu vou lá e vou replicar. Cara, não. Vou fazer melhor. Hoje eu tenho essa visão de fazer melhor. Você deu a referência? Beleza. Vamos lá e melhora. Tem... Aí abre pra tudo. Tem esse conteúdo aqui. Que fulano falou tal coisa. Que se a gente for modelar... Vamos pegar aqui e melhorar. Trazer a linguagem. Trazer a sua visão. Porque hoje em dia... Eu vejo que muita gente só copia e cola. Copia e cola. Copia e cola isso. E reclama. São as pessoas que reclamam de resultado. Porque é o que eu falei. Já no começo ali. Você tem a sua essência. Você tem o seu jeito de falar. Eu tenho o meu. E tudo mais. Se a gente conseguir replicar isso pros conteúdos, cara... É estouro. Tanto é que a gente tá conseguindo replicar. E tá estourando, sabe? Tá engajando cada vez mais. Mas só pra finalizar sobre 7, 10 e 11. O 11 seria aquela coisa... Que pra vocês fica maravilhoso. Tipo, meu Deus, impecável. Cadê Laura? Eu chamo a Laura na cara. Parabéns. E você queria eu lá. Tô brincando. O 10 seria aquela coisa que tá engajando, mas analisando a fundo. Tirando a emoção de visualização de lado. Vendo métrica a métrica. Você fala, poxa, tá bom. Deu bom. Entregou. A pessoa viu o perfil do Rodrigo. Viu a mensagem do Rodrigo. Mas não curtiu por algum motivo. Sabe? Teve um número de visualização muito bom. Mas o de curtida não acompanhou. Ou de comentário. Ou não trouxe tanto seguidor. E o 7 seria aquilo que entregou e talvez vai ter um ajuste, sabe? Que dá pra melhorar. Porque na minha visão, o 7 já teria que ser o 10. E aí do 10, transformar em 11, sabe? Sim, sim, sim. A minha visão sobre isso, de maneira bem prática, né? Quando eu olho pro trabalho que a gente precisa fazer, principalmente conectado a conteúdo em todas as plataformas, 11, crescimento. A gente conseguir impactar mais pessoas através do nosso trabalho. Eu acho que esse é um balizador. Dois, eu diria que são análises estratégicas sobre o que tem acontecido no perfil. Sim. Porque eu acho que quanto mais a gente tiver informação, dado... Ali, quando a gente olha pras redes sociais, a gente olha pras redes sociais. Mas, na verdade, são a reação das pessoas nas redes sociais. Ou seja, continua sendo com gente aquilo dali, né? Então, essas métricas pra gente é fundamental, né? Quando a gente olha pra 10, é todo o aspecto de planejamento. É todo o aspecto de planejamento. Que a gente está presente nas seis plataformas que a gente tem. Sim. E quando eu olho pro 7, é ter os conteúdos feitos praquilo. Apesar de ser ali o 7, 10 e 11, a gente tem que produzir conteúdo pra soltar. Mas isso é o 7. O que vai fazer a gente aumentar o 11 é crescimento, engajamento e métrica. Pronto. Agora já sei a chave. Agora... Crescimento, engajamento e métrica. Eu acho que esse aqui é o 11 que a gente precisa. O 10 é avaliação de concorrentes, identificação de situações de produção de conteúdo, trazer situações de outros nichos pra gente aplicar, né? Mas eu acho que esses três aqui é... Tipo assim, onde é que não pode falhar? Tem que estar impactando mais gente, tem que estar fazendo mais impacto nas pessoas que já nos acompanham, que é o engajamento. e a gente tem que estar olhando as métricas com a precisão ali, um monitoramento muito constante nisso daqui, né? É, uma coisa que fica muito na minha cabeça é que o que não é metrificado não pode ser melhorado. Se a gente ficar só num achismo, fica, ah, não, acho que esse aqui deu bom. Olhando aqui essa semana... Cara, não, vamos... Entender os dados. Vamos ver a fundo e tudo mais e ver o que pode ser melhorado. Exato. E uma coisa que a gente costuma fazer, né, é muita retrospectiva positiva ali, né? Sim. O que é que foi positivo, o que é que não foi legal, o que é que a gente precisa fazer diferente. Eu acho que essa é uma rotina que a gente tem feito de weekly ali na reunião semanal que tende a aumentar a produtividade nossa. Mas eu queria fazer algumas perguntas importantes pra mim em termos de alinhamento expectativo, tá? O que é... O que é que você espera de mim enquanto líder desse projeto que a gente tem? Eu sempre vou voltar pra rede social, tá? Não, não. Não necessariamente só pra rede social. O que é que eu espero de você como líder no projeto? Tá. Cara, a primeira coisa que que me vem na cabeça é tempo de tela. Você aparecer. Você falar. Você entregar sua mensagem. Não, isso, isso. Isso é pra mim nas redes sociais, mas na relação Vitor Rodrigo. Tá. Talvez, talvez uma comunicação mais próxima. Eu entendo que no decorrer dos anos você foi, enfim, questão de mentoria, você tem as palestras, workshop, cara, tem muita coisa. E eu entendo de verdade. mas uma coisa que eu sinto um pouco de falta é que no começo você talvez, por ter mais tempo, sentava ali pra, pelo menos, olhar antes de ser postado. Hoje eu sinto, posso estar errado, que você olha quando é postado. Que é legal, mostra uma confiança, mas eu não tenho o seu olhar clínico. Eu sei que a Alê tá ali e tudo mais, mas são pessoas diferentes com opinião diferente. Tá. Eu sei que ela sabe 95% o seu gosto e tudo que você aplica e que você gostaria de ter no perfil. Tanto é que foram mínimas as coisas que teve alteração, precisou de alteração. Só que é uma coisa que se eu pudesse, por exemplo, entreguei o conteúdo. Tô falando pra você olhar a legenda que eu acho que ali já tá bem alinhado. Mas eu olhei ali e falei, cara, é isso. Ó, se não ter, tipo, mudaria essa vírgula. Por exemplo, post família, que eu coloco em três linhas ali, eles falam, Vitor, dava pra ser em duas. Exemplificando seria isso. Ok, ok. Sabe? Hoje eu sinto que rola isso. Rolou mais a confiança que, de fato, é tempo, você tá mais ocupado com outras coisas que não, os profissionais pra alcançarem o próximo nível profissional, dar essa atenção. Mas, a rede social talvez olhar um pouquinho ali antes e falar, é isso, tá 100%, taco o pau e não esperar pra ver ali quando a gente vai passar e falar, gente, tá top e tudo mais. Eu falei que ia ter puxão de orelha. Ok, o que mais? Cara, eu acho que se a gente conseguir, a gente tem conseguido, na verdade, fazer isso com as reuniões. Era uma coisa que, se não tivesse, era algo que eu iria querer pra ter essa proximidade, uma coisa que eu acho que faltou na nossa primeira passagem. Foi isso, a gente ficou muito no WhatsApp e sem reunião ou se não uma reunião por mês e foi distanciando a gente, eu fui, não sei se distanciando, mas desconectando, sabe, essa conexão que a gente tem de tirar um tempo e tudo mais e hoje a gente já tem e tem fluído melhor, sabe, tem acontecido menos erros ou quase nada de erro, o engajamento tem sido melhor e eu vejo que se não tivesse, era outra coisa aqui, mas já tem. Tá. O que é que você não espera de mim? O que eu não espero de você é que você seja bruto. Eu não espero, se um dia você chegar pé da vida e falar o que aconteceu com o Rodrigo, meu Deus do céu, eu chamo a Lê no privado e falo, Lê, aconteceu alguma coisa, desculpa ali me intrometer, mas o que eu não espero é que você não seja compreensivo, sabe, você é uma pessoa muito compreensiva o dia que você não for, eu vou estranhar, eu não espero de você isso, e isso, bruto, nunca vi você bruto na vida, eu tenho tão medo que esse povo calme e depois quando, ah, eu tô brincando, mas acho que é isso, Rodrigo, não foge muito disso não. Tá, ok. Do trabalho que a gente tem feito, como é que eu posso te ajudar mais? Gravando. Gravando assim, é o que a gente já bateu em algumas reuniões, e não que você não grava, pelo amor de Deus, você grava, caixinha de pergunta e react, que é simples, e é aquele negócio, é o 80-20, é o que tá dando resultado, é o que a gente quer, e eu quero explorar algumas coisas a mais, o próprio YouTube, que já tem data, tá gente, já passou, pelo amor de Deus, já tem data de voltar, talvez testar algo no Instagram com Storytelling, que tá em alta e tudo mais, e eu sei que ali vai demandar um tempo, e você sabe também, de gravação e tudo mais. Eu quero testar, porque a gente tem testado várias coisas, e tem funcionado, e se fosse pra pegar uma coisa, o cenário ideal, pra mim, o meu, o Victor, seria o Instagram, a gente tem uma linha de conteúdo ali, com gravações e temas, o TikTok, uma linha de conteúdo, não replicar, trazer outros conteúdos ali, YouTube, ter os shorts, que enfim, se tiver, por exemplo, busca, que YouTube é busca, se tiver pesquisa, a gente replica, se no TikTok e no Instagram tiver esses vídeos, a gente replica, mas se não, criar vídeos de busca, o que as pessoas têm buscado, aumento de salário, como ser promovido, como lidar com o chefe babaca, sabe, essas coisas que as pessoas, pesquisam, e os vídeos longos, cada rede social, um conteúdo diferente, porque cada rede social, tem um comportamento diferente, certo? E quando é que eu vou ter esse plano? Quando? Mô, pega o notebook, tô brincando, cara, é, a partir do momento que, você falar, tô pronto, tô pronto, quando é que eu tenho esse plano? Preciso de dois dias, dois dias, é, hoje é dia? Primeiro, dia três, ó, domingo, só pra você, domingo não, que eu sei que você entendeu, saúde, família, trabalho ali, então na segunda, na nossa reunião, semanal, dia quatro, tem o plano, por canal, para produção de conteúdo, isso, Instagram, isso tá gravado, tá? Tá gravado, e segunda tá postada também, coisa boa, a produção de conteúdo, ok, é, quais áreas, ou, ações, papéis, você considera que tem feito, bem feito, assim, fala, poxa, isso aqui eu tô arrasando, no nosso trabalho, tá? Sim, 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 no nosso trabalho, ah, na academia também, é, no nosso trabalho, eu tô muito contente com, com o que a gente vem testado, que a gente implementou, é, foi a questão, até das próprias caixinhas, com temas mais, mais populares, né, nada muito formal, as edições, eu tenho, eu tenho gostado, apesar de, enfim, análise ali, a gente decidiu recuar, e, e tamo encontrando, meio termo ali, pra, a linha tênue, de engajamento, e entrega de conteúdo, os temas, é, de react, por mais que a gente, tá batendo muito na tecla só, mas, enfim, tema de react, e, por fim, os carrocês, eu tenho, eu tenho gostado do, dos conteúdos, aquilo que eu falo desde a primeira vez, pra você, se, eu vou até falar olhando pra câmera, se a pessoa pega, e analisa, e pega o perfil do Rodrigo, e fala, eu vou sentar aqui, vou estudar como se fosse um livro, cara, tu aprende muita coisa, muita coisa, muita coisa, só que as pessoas não falam, isso que, era uma coisa que a gente falava, pô, a gente entrega demais, cara, só que, talvez da forma errada, tipo, não é o que o algoritmo quer, a gente tava olhando muito, porque a gente queria, e a mensagem de fato, tava sendo entregue, mas é o que o algoritmo quer, aí a gente começou a entender, o jogo do algoritmo, e começou a fluir, mas seria isso, a minha última pergunta, sobre essa, é uma reunião ao vivo, que tá acontecendo aqui, eu tô percebendo, uma reunião ao vivo, mas, quando a gente olha pra tudo isso, eu acho que fica muito claro, minha última pergunta, o que você considera, que pode fazer melhor, do que tem feito hoje? Cara, a entrega, a entrega de planejamento, e dos conteúdos em si, ainda, ainda sinto um gargalo nisso, na questão de aprovação, porque, eu vou explicar a linha de produção, eu pego, separo os cortes, e deixo eles cruz ali, separo os temas, e deixo eles estruturados em texto, aí eu vou lá, e faço, o que tem que fazer, edito o que tem que editar, e, antigamente, eu parava e entregava assim, e aí voltava muita coisa, e aí eu falei, poxa, tem que ter um outro processo, que é o da revisão, só que aí, é um processo que eu implementei, só que eu tenho que organizar com a minha agenda, minha rotina e tudo mais, e aí às vezes acaba atrasando a entrega de conteúdo, por esse, não sei se seria capricho, mas por esse fator a mais, de, de eu pensar, vou esperar pra entregar, por exemplo, ah, Marco, dá um exemplo, na quarta-feira, entrego na sexta, mas eu sei, eu tenho a certeza, que tá tudo, tá tudo certinho, não vai ter nenhum erro, não vai ter nada, entendeu, se tiver que trocar alguma coisa, vai ser de conteúdo, então eu vejo que, o ponto principal que tem é essa entrega, você acha que precisa da minha ajuda com isso? Não, não, a coisa é muito mais minha, 100% minha, 100% minha, show, tem, além de tudo que você falou, tem mais alguma coisa que eu posso contribuir, pro teu trabalho, não é só pra gente, atingir o 10 não, mas é pra gente conseguir, atingir o 11, o 11 pra mim, tem um significado muito grande, né, você vê o quanto eu falo de propósito, protagonismo e performance, nas reuniões que a gente tem em time, o quanto eu trago, poxa, a gente precisa levar essa mensagem, isso precisa, não é chegar pras pessoas, é tocar o coração das pessoas, eu acho que, não foi à toa que eu e minha família abriu mão da nossa carreira, não foi à toa que você e sua esposa, fizeram transição de carreira pra isso, estruturaram dessa forma, então assim, se a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tem que fazer com paixão, com propósito, sendo protagonismo e entregando performance, eu brinco, o meu resultado hoje é fazer as pessoas terem resultado, e quanto mais pessoas a gente tiver, tendo resultado na ponta, pra mim é melhor, e eu enxergo você como um, um catalisador, eu não sei se tu já entendeu, a tua importância, na vida das pessoas, eu, eu entendo, mas, eu não sinto, tipo, acho que o tanto que eu deveria sentir, sabe, eu penso muito que eu falo, cada postagem aqui, se por exemplo, tiver um engajamento, tudo mais, maravilha, é a imagem do Rodrigo, mas se tiver um erro, uma vírgula errada ali, é a imagem do Rodrigo, então eu fico muito preocupado, com a sua imagem, que às vezes eu acabo não sentindo, esse impacto, entendeu, por exemplo, cara, esse corte aqui, vai gerar uma microtransformação, porque assim, vamos ser sinceros, um reel de 15 segundos, vai ter gente que vai virar a chave ali, mas no geral, é um micro resultado, que a gente vai gerar, e aí antes era, talvez uma postagem, só por postar, e agora, ter esse olhar de, poxa, essa mensagem aqui, vai gerar um micro resultado, vai gerar reflexão na pessoa, vai, então, beleza, eu estou tendo esse filtro, sobre sentir esse impacto, eu estou começando a ter mais esse olhar, mas de fato, eu me preocupo muito, com a sua imagem, toda postagem de verdade, eu faço, além da produção de conteúdo, que baixa o Chico Xavier, na postagem, baixa o Chico Xavier de novo, que fala, eu sou o Rodrigo, beleza, vou postar aqui, aí vejo, olho, peço para a Laura olhar, falo, vamos ver se está certinho também, porque às vezes, enfim, está com o olho tão viciado ali no celular, que eu falo, não, está tudo certo, então está, beleza, e aí eu fico ali, nos primeiros 10, 15 minutos só, atualizando para ir vendo, porque eu ainda tenho essa, fugi um pouquinho, mas ainda tenho essa crença, que os primeiros minutos são importantes, justíssimos para, é um termômetro, não deixa de ser um termômetro, mas eu posso falar o que é que eu espero de você? Claro, ai meu Deus do céu, de maneira prática, o que é que eu espero de você? Eu espero que cada vez mais, os três P's façam presença no teu dia a dia, que é, o propósito de fazer aquilo que a gente faz, protagonismo de como a gente faz, né, e a performance para que a gente consiga impactar mais pessoas, a segunda coisa que eu espero, é que você se preocupe menos com as métricas, olhando para os números, e mais com a quantidade de pessoas que a gente tem conseguido impactar. Show. Óbvio, a métrica é um balizador, ali é uma coisa que, como a gente acabou de comentar um pouco atrás, né, que foi, a métrica traduz o que as pessoas estão consumindo, o que as pessoas estão reagindo, então, a gente fala muito sobre isso. E a terceira coisa que eu espero, é que a gente tenha uma orientação baseada em dados, de maneira muito constante, um olhar muito real time, de a gente olhar o tempo inteiro para isso e entender o seguinte, ó, por que isso funcionou, por que isso não funcionou, o que fazer diferente? O que é que as métricas estão conversando com a gente? Eu preciso muito disso, né? Sim. A gente tem algumas metas para esse ano, você sabe dessas metas, né? Sim, sim. E eu acho que esses são os três pontos aqui. O que é que você vai ter de meu compromisso? Tudo que você me pediu, né? Você me pediu para eu avaliar ali antes de sair, eu vou fazer isso. Você me pediu para as reuniões, a gente ter ainda mais, vamos dizer assim, alinhamentos. Então, a gente vai ter isso, né? De maneira muito clara. E um ponto é, tudo que a gente, eu, Alessandra, tudo que a gente puder fazer para você realizar os teus sonhos, esse ano a gente está disposto a fazer, porque a gente sabe o quanto que eu me preocupo com o Vitor antes de ir com a Paradise, né? Sim. Então, acho que isso, com o Vitor, com o Laura, antes da Paradise. Mas, uma coisa que eu queria te ouvir, como é que foi essa transição de carreira e como é trabalhar com a esposa junto no dia a dia? Cara, aquela hora é doida que nem eu. Se eu fosse, assim, a transição de carreira foi muito mais para ela do que para mim. Eu sempre tive essa veia empreendedora por conta dos meus pais. Eles sempre foram empreendedores e eu sempre via, tipo, eles... Um mês ruim, um mês bom. E eles, não, depende da gente, vamos fazer isso. Porque eles sempre tiveram um comércio, né? Restaurante. Não, e se a gente, por exemplo, vender água de coco? Ah, se fizer um churrasquinho ali para aumentar a receita, mas vai ter o gasto e sei aquilo. E aí eu falei... Eu sempre tive essa... E o apoio deles também. Tanto é que quando... Quando eu terminei... Fui bem na contramão. Quando eu terminei os estudos, eu cheguei no meu pai e na minha mãe numa conversa bem sincera. Falei, ó, não vou fazer faculdade. Porque eu não sei o que eu quero. Não vou começar algo só para... Porque está todo mundo indo. E aí eu vou fazer só para agradar vocês. E eles super concordaram, só que chegaram e falaram, ó, a gente só não quer você parado. Falei, não, beleza. Tranquilo. Isso aí pode ter certeza. E aí todos os amigos meus que começaram faculdade, depois de dois anos, trancaram o curso. A faculdade, no caso, né? E eu... Tu estava com a amizade ruim, então, tá? É, então... Estou brincando, mas estou falando sério. Não, mas eu também acho, eu também acho. E esse foi um ponto também. Não sei se é amizade ruim, assim, de ruim dar, mas sem objetivo. É aí que se transforma a amizade ruim. E aí eu, na contramão, falei, beleza, o que eu já faço? O que eu domino? Câmera. O que eu fazia na época? Cobertura de evento. O que eu vou fazer? Vou vender serviço de videomaker. 2017, 2018. Aí fui, peguei um treinamento, porque, na minha cabeça, eu... A pessoa só ia me contratar se esse meu currículo. Porque eu fui educado, assim, e tudo mais. E, desde hoje, o pessoal quer saber o meu resultado, não o currículo. Aí, beleza. Aí fui, chamei um amigo meu e tal, o personal. Hoje ele está lá em Orlando e tudo mais. E eu falei, bora, Diogo, bora. Ele, bora. Aí comecei a filmar uns vídeos para o YouTube para ele, editar. Câmera emprestada. Aí consegui o material, enfim. Para mim, foi... Eu já comecei empreendendo. Aí chegou a pandemia. Aí esse mesmo... Amigo meu, Diogo, que ele fez. Ele falou, Vitão, tem a profissão social media. Aí eu falei, nunca ouvi falar. Estou com treinamento aqui. Quer fazer para você ser meu social media? Estou parado em casa, porque, por conta da pandemia, não podia gravar. Falei, bora. Aí fiz, aí deu no que deu. Aí, nesse meio tempo, 2020, conheci minha atual esposa. Atual. Parece que eu já tive 50 casamentos, né? Minha única e atual esposa, Laura. E ela estava fazendo faculdade de técnica de enfermagem. Isso. E aí, nesse meio tempo, ela estava fazendo. Não estava satisfeita. E foi quando eu entrei na PLX para trabalhar com o Marcos Paulo, com o Pablo. E ali, suguei todo o conhecimento. E aí, onde veio a transição. Que teve uma hora que começou a ficar muito pesado. E o Pablo, toda a reunião, ele... Moço, eu quero concorrente. Quero que vocês saiam daqui. Ele estigava muito a gente aprender. Saí de lá todo dia, só se tivesse aprendido algo novo. Então, por exemplo, eu sou social media, você é designer. Cara, acabou as minhas demandas. Me ensina aí a como te remover o fundo. Porque eu aprendi algo novo. O Pablo, ele estigou muito isso. E foi muito legal. E aí, a gente ia lá e tá. Aí, teve uma hora que ficou inviável. Pelo tanto de demanda. Fazendo oito lançamentos no mês. Ficou inviável. Aí, eu olhei para ela. Falei, e aí? Bora. Aí, normalmente, ela fala. Não, vai você primeiro. E depois... Ela, não, bora. Largou tudo e foi. Não, não aconselho. Mas, olhando hoje, que deu certo, graças a Deus. Assim, os primeiros anos foram bem punk. Primeiro e segundo ano. Foi, tipo, tudo para desistir. Sabe? A gente continuou, continuou. A partir do terceiro e agora o quarto ano. Já tá naquela parte estável, né? Que a gente sabe que... Mas, já tá aquela parte mais segura, mais consolidada e tudo mais. Pra mim, foi um processo natural. O que ajudou muito foi ter o apoio familiar. Ajudou muito. Meu pai e minha mãe olhavam pra mim e falavam. Eu não entendo nada do que você faz, mas eu confio em você. Eu falei, é isso que eu preciso. E a Laura também, ela... Eu não entendo nada do que você faz, mas estou disposto a aprender. Você me ensina? Tanto é que eu tinha treinamento de... Nossa! Ela, quero que você me ensine. E aí, tudo que ela sabe hoje... Claro, hoje ela vai buscar outras fontes e tudo mais. Mas, no início, fui eu que ensinei pra ela. E deu certo. Foi meu braço direito e é meu braço direito pra tudo. Tudo, 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 tudo. E a transição foi mais dela. Não foi minha, não. Mas foi bom. Foi algo natural. Eu sinto que foi muito natural. Tinha que ser. Sabe? Tanto é que depois surgiu a oportunidade de trabalhar com a Cris Arcângeli. Fiquei dois meses com ela. Fala, com quem você já trabalhou? Só pra galera entender, assim, o nível. O teu nível profissional. Cara, assim, de case grande, grande mesmo, foi o Pablo. Pablo Marçal. É que a galera talvez não entenda que é só o Pablo. É, porque tem uma palestra do... Depois eu coloco. Mas, enfim. O teu Pablo Marçal, aquele do helicóptero que está, né? Enfim. Eu entrei lá, ajudei nos lançamentos e também entrei como social media do Marcos Paulo, que é o estrategista dele. Aí, de case grande, grande, assim, de mais de milhão, foi a Cris Arcângeli também. Ex-Shark Tank. E muito bom também a experiência. Mas ali eu entrei muito... Pronto. O padrinho, sabe? Gabriel Padrinho. Ele falou, Vitor, eu senti que você deu um passo pra trás. Eu falei, mas eu precisava dar espaço... Foi ele que nos conectou. É? Abraço, padrinho. É um abraço pro padrinho. Quando eu entrei lá, ele falou, Vitor, eu... De amigo mesmo, eu senti que você indo pra Cris, você deu um passo pra trás. Aí eu falei assim, eu falei... Padrinho, eu... Porque lá era presencial, eu comprei horário e tudo mais. E aí eu falei, padrinho, eu dei um passo pra trás, mas pra Laura dar três pra frente. Porque ela assumiu o protagonismo da empresa. Fazia reunião, fazia os conteúdos e tudo mais. Aí eu falei assim, aí sim a gente... Não é questão de nível, mas chegava na mesma confiança ali pros dois tomarem a frente. Pra ela tomar a tomada de decisão e tudo mais. Então, eu preferi me sobrecarregar aqui. Foi dois meses, foi uma passagem bem curta. Mas o que a Laura cresceu nesses dois meses... E eu sabia... Eu nunca tive essa conversa com ela, inclusive. Depois ela vai querer puxar a minha orelha. Mas eu sabia que era muito importante pra ela. E foi. Foi. Ela assumiu tudo. E segurou a bronca. Lá pra você que segurou a bronca. E lá foi mais case também. Eu gostei, trabalhei... A Cris é um amor de pessoa. Mas foi... Eu falei... Poxa, é bom você ter de case, né? Cris Arcage. Foi bom demais. Maravilha. Laura, senta aqui, por favor. Pode vir. Senta aqui rápido. Mas o ponto principal disso, né? Enquanto a Laura vem chegando pra sentar aqui com a gente... Rápido. Uma coisa que eu particularmente olho... E eu falo muito, né? Quando a gente olha pra nossa carreira... A gente precisa ter três sentimentos. Que é... Orgulho, admiração e confiança, né? Orgulho, admiração e confiança. E... Quando a gente olha pra isso... Você falou alguns pontos que me marcaram, né? Primeiro... Nem sempre... É... A gente tem uma família que apoia a gente. Sim. Nem sempre. Né? E... A gente só sabe o valor... Quando a gente tem uma família que apoia a gente. Ou quando a gente vê outras pessoas que a família dessas pessoas apoiam o que elas fazem, né? Sim. Então isso marca, porque... É... Eu fico refletindo a quantidade de gente que tá ouvindo a gente aqui... Que talvez a família não apoia. E o quanto isso deixa um vazio, assim, no coração... Quando isso não acontece, né? Alguns pegam isso e se transformam em motivação, tipo assim... Ah, não apoia? É... Então deixa eu transformar pra eu te mostrar o que eu vou fazer. Sim. E outros não têm essa força. Né? Outros se colocam ou se sentem mal... Se sentem pra baixo. E é algo que é extremamente desafiador, né? É um ponto que quando você fala sobre a trajetória de vocês, né? Que acaba que... A trajetória é de vocês, né? É. É que eu não sei o tamanho e a velocidade que vocês construíram, se vocês têm noção disso. O meu olhar é que vocês não têm noção disso. O meu olhar é que quando... O meu olhar... É... Quando eu olho e converso com vocês, é... O tempo inteiro vocês buscando o próximo tijolo pra colocar em cima e consinuar construindo, 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 né? E... Quando eu olho pra vocês... É... E a gente tem, sei lá... Vai fazer dois anos de alguma coisa aí que... Sim. É, vai... Acho que foi abril de 2022. Acho que foi isso que a gente começou a trabalhar. Isso. Né? Acho que foi isso. Então, dois anos aí que eu conheço vocês. E o meu sentimento é como vocês sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo... Fazendo o melhor e o máximo o tempo inteiro, né? E nem sempre comemorando e celebrando. E eu vi isso acontecer nos últimos dias, né? Eu vi isso acontecer nos últimos dias, assim. Gente, não tá em casa. Eu tava fazendo o que a gente... Eu vi isso acontecer nos últimos dias, né? E uma coisa que eu queria falar é que eu tenho um orgulho de ter vocês por perto, né? Porque eu me conecto com o coração de vocês. Eu sei o quanto vocês se doam pra isso, né? Dá pra sentir, às vezes, de perto, como a gente tá hoje aqui no podcast, ou de longe, através da câmera. Sim. Né? E, assim, é muito nítido o quanto que o nosso propósito tá conectado quando a gente olha pra tudo isso. Segundo fator. Eu admiro o trabalho de vocês. Ai, para, tô chorando. Sente muito, então. Eu admiro o trabalho de vocês, porque nem sempre sai o onze. E a minha régua do onze é alta, vocês sabem disso. Mas eu admiro porque sempre quando vocês vão fazer o trabalho, eu sei que é se dando o melhor e o máximo ali. E eu vejo uma evolução assim, né? Eu chamei Laura essa semana, né? Só pra fazer um reconhecimento. E, assim, é... Há dois anos não saía daquele nível. Não saía. Há um ano não saía daquele nível. Não sei se há três meses já saía daquele nível. Mas saiu de um nível que eu falei... Isso daqui nem a Disney faz. Mas o ponto aqui principal é... Eu vejo e admiro a evolução que vocês têm no trabalho de vocês. Né? E o terceiro, eu confio no trabalho de vocês. Eu confio ao ponto de eu não olhar... Como sai. Mas foi um feedback pra mim. E eu vou fazer isso. E quando eu falei isso, eu senti isso também. Eu falei, é confiança. Só que é uma coisa que eu sinto falta, sabe? É a autonomia que eu dou aqui, né? Mas, assim, é... Eu tenho orgulho de trabalhar com vocês. Eu tenho admiração pela evolução de vocês. E eu tenho confiança naquilo que vocês fazem. Então, a ideia da gente gravar esse episódio hoje... É... Era muito mais pra dar visibilidade... As pessoas que não sabem os bastidores do nosso negócio. O quanto que não é Rodrigo Barbosa... Em todo o tempo que impacta a vida dessas pessoas. Tem muita gente nos bastidores. E quando a gente olha pra conteúdo... Essas pessoas são Vitor e Laura e Alessandra, né? Que cuidam disso. Né? E eu queria te ouvir, Laura. Como é pra você fazer todo esse trabalho que você faz? E como é dividir o teu dia com teu marido também conduzindo tudo isso? Vixe, Maria. Tenho vontade de pegar ele pelo pescoço. Mas eu gosto. Eu fiz físio. Fiz um ano e meio de fisioterapia. Fiz técnico de enfermagem. E eu não me encontrava como eu me encontro na minha profissão autóctona. Porque a gente já teve diversos clientes. E muitos clientes sempre foram dentro da caixinha. E eu sou totalmente foda. Eu gosto de criar coisa que a pessoa nunca vai imaginar que eu ia fazer ela gravar aquilo. Tipo o que aconteceu essa semana. E, assim, eu me encontro. Eu falo pro Vitor que ele é uma pessoa que me salvou muito, assim. Ele me botou no caminho certo que eu queria, sabe? Tipo, ele faz eu falar o que eu quero falar. Ele não deixa eu ficar engasgada. Por isso eu fico nos bastidores. Porque eu falo tudo o que eu penso. Então, geralmente, ele que fala... Sem filtro. E, assim, agora, assim, depois de quatro anos, a gente vê que o crescimento foi muito rápido. Mas, em 2022, 2021, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. A gente fazia. Claro, a gente dava a cabeça, o coração. Mas, a gente olhando agora, a gente fala... Gente, o que a gente fez aqui? Não, a gente ficava até cinco da manhã acordado. E acordava, às vezes, tipo, dez horas pra começar a trabalhar de novo. A gente não tinha uma rotina. É o que eu falei. O primeiro e o segundo ano foi... Foi... Faça acontecer. Sabe? Tanto é... Não mudaria nada, mas foi fácil acontecer. Não, mudaria sempre. Tipo, teve alguns erros. As dívidas que nós fizemos. É, teve algumas dívidas, mas... A gente fez muita dívida. A gente parece que nunca tinha visto dinheiro lá. A gente fez muita dívida. É, é. Não dívida, mas a gente gastou muito. Sim, sim. Eu tenho coisa até hoje que eu estou pagando no Mercado Livre. Porque eu era muito viciado em Mercado Livre. Eu comprava e chegava, eu comprava e chegava. Responda aí, Lino. Eu já sei se a minha conta. Como é trabalhar e... Ah, sim. Meus pais não trabalham juntos. Meu pai sempre foi empreendedor autônomo. Ele trabalha como serviço geral e faz de tudo. Puxei um pouco dele também disso. Sei fazer tudo. E minha mãe, ela sempre trabalhou... É um CLT ou empreendedora de serviço. Então, eu achava aquilo ali muito... Meu Deus! Como eu vou para um CLT, ou vou trabalhar para uma empresa, ou eu vou trabalhar para mim mesma. Ou eu, não sei. Ou eu fico aqui mediando. Ou eu arrumo o marido rico. Eu estava nisso, entendeu? Mas... Ou arrumo o marido rico. Não consegui empreender. Não consegui arrumar o marido rico. Eu estou enriquecendo com ele, graças a Deus. Mas... Eu ficava... Meu Deus! O que eu vou fazer? O que eu quero da minha vida? Já fiz duas faculdades e estou aqui. Aí ele apareceu. Não sei se é o CLT. Fiquei... Ah, meu filho. Deixa eu terminar a faculdade, pelo amor de Deus. Tanta coisa para fazer. Você vem com essa. Já estou terminando de pagar. E vai ser legal. Você vai gostar. Só que involuntariamente eu fazia isso para a minha tia. Ela tinha uma loja de produtos Eudora. E ela pedia para me gerenciar. Então, eu era social media sem ser social media. Eu não sabia o que era. Cara, quando ele chegou... Não, vem fazer. Vai ser super legal. Me explorou. Me explorou, tá? Ele me explorou. Só que ganhava 50% de serviço. E nem fazia o serviço. Me explorou esse safado. Claro, foi dois meses. E explorou do mesmo jeito? O que é isso? Porque nesses dois meses... Na cabeça dele, ele treinou. Ele pagou. Criando casca. Mas eu consegui entender que aquilo era o que eu queria. Eu escrevia e parecia que estava fluindo de mim. Era uma coisa que saía de dentro de mim. E até hoje é isso, né? Eu sempre te falei. Eu falei, ó, não quero que... E passei dele. Está em toda edição. É. Tipo, copiar. O que é? Passei um metro, passei um metro. Não, eu sempre falei pra ela. Eu falei, porque tem gente que se submete a algumas coisas. Ou aceita por conta do relacionamento. Eu falei, se não te for no seu coração. Se em algum momento você não quiser mais. Eu vou super entender. Se eu for lá e falar. Mô, isso não é pra mim. Tudo bem. Não precisa. Eu só não... A minha preocupação maior é que ela não... Fizesse algo que ela não quisesse. Entendeu? E aí quis, né? Até hoje. Às vezes resmunga. Às vezes reclama. É uma coisa muito importante. Eu queria ser sustentada. Mas... Está gastando o seu dinheirinho no shopping. Não, mas a gente sempre construiu tudo muito... A gente é muito parceiro. Muito. Porque a gente sabe que tudo que a gente passou junto... E quem estava do lado era ela. Quem estava do lado dela era eu. A gente ouviu muita coisa. A gente chorou muito. Teve... Teve... Porque eu falo dos meus pais que apoiou. E ali deu uma confiança pra gente ser skin the game. Sabe? Tipo, arriscar e tudo mais. Mas também, por outro lado, teve gente de... Tanto da minha família quanto da dela que falava mal. E... Ah, não. Se afastou. E isso e aquilo. E... É. Meus pais apoiaram também bastante. Então... Também não sabiam o que eram, na verdade. É. Eles não entendiam. Até os quatro. Mas confia, entendeu? Mas é isso que... É isso que é? Faz. Vai lá. Você chegou a comentar que tem gente que sente isso. É importante, cara. Se você não tivesse, eu sei que eu usaria como motivação. Como você comentou. Mas como tem, é importante. Faz uma diferença ali. Sabe? Não pra você ir lá e fazer, mas a segurança. Poxa, por exemplo, a gente foi pro sul. Certo? E tá dando tudo certo. Graças a Deus a gente tá morando lá. Só que o que deu a segurança foi... Eu não tenho essa questão de orgulho, né? Então... Que o seu irmão não tem, mas... Grande parte do seu irmão não tem. Então, o que deu a segurança de ir pra lá foi... Poxa, deu errado. A gente foi lá e viu que não era aquilo. Eu não tenho problema nem em voltar pra casa de pai, de mãe, sabe? É... Claro. Não voltaria... É... Se... Na situação de hoje. Pegaria um apartamento. Mas, por exemplo... Poxa, precisa ficar dois, três meses até... Organizar de tudo o que aconteceu. Eu, cara, volto com o maior amor. Sabe? É... Não tenho esse problema. Acho que é isso da gente mesmo. A gente não tem medo de cair. Não tem. Se cair, tudo bem. Levanta de novo. Porque a gente já caiu diversas vezes. Eu tenho medo de ficar no chão. A gente já chorou muito. Mas de cair... Parava no canto e ficava... Meu Deus, o que a gente tava fazendo a nossa vida? E começava a chorar, chorar, chorar. E passou, entendeu? Acho que a nossa relação, trabalhando junto, foi muito disso. A gente conseguiu um se apoiar no outro emocionalmente. Porque se fosse sozinho... Não, se fosse sozinho, acho que não... Mas a gente ouviu muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. De vários lados, sabe? E o legal é que mesmo caindo, mesmo vindo muita coisa, pelo menos na minha cabeça, não sei na sua, mas nunca passou na minha cabeça em desistir. Tipo, ah, vou largar isso aqui pra outra coisa. Nunca. Eu tava parando pra refletir e falei, caraca, nunca pensei em desistir, cara. Que loucura. Tipo, já chorei muito. Já virei muitas noites. A Laura chorou um pouquinho mais que eu. Eu já pensei, já entendi. Mas você já pensou, a Laura já. Acho que até pelas experiências que tu teve, tipo, com a faculdade ou algo do tipo. É, foi pro CLT, velho. Acho que porque o CLT é legal, você tem um crescimento e também aquela segurança salarial. Quem empreende, cara, esse mês pode tirar tanto, mês que vem pode dobrar ou pode, sabe, cortar na metade. Então, isso causava insegurança. Mas eu sempre gostei e, tipo, depende da gente. Eu esqueci que tem o Rodrigo ali apresentando, né? Não, não, você tirou na unha aqui. Ah, tá. Mas o perguntando não era pra mim? Ah, desculpa, gente. Eu vou no banheiro. E é assim, em reunião, tá? Por isso eu parei de fazer reunião com ele. Porque ele não parava, ele ficava, ficava e olhava assim pra ele. Fica quieto, deixa eu falar. Mas eu acho que na nossa relação é muito boa. E eu vejo que as pessoas não vêem mais a Laura sem o Vitor e nem o Vitor sem a Laura. No caso, eu sou a preferida da família dele. Então, ser sincero, eu vou deixar aqui bem claro. Eu sou a favorita da mãe, do pai, dos tios, dos primos. Até da avó, a avó liga mais pra mim do que pra ele. Liga. E pra gente fechar aqui, depois dessa DR do casal, mas qual é a mensagem que você deixa pra quem tá acompanhando a gente? Eu sempre falo, né? Qual a mensagem, qual a reflexão, se fosse resumir em uma palavra, em uma frase, qual seria? Que você queria que as pessoas levassem isso depois de ouvir esse episódio? Eu vou, uma palavra ser comigo, uma palavra. Mas, cara, faz, sabe? Faz o que tá ardendo no seu coração. Vão te criticar, vão tentar te derrubar, mas você vai perceber que é só quem construiu menos ou quem tá parado. Sabe? Quem construiu menos que você ou tá parado sem fazer nada. Porque as pessoas que, por exemplo, pegam você e outras pessoas... Cara, você não vai parar pra me criticar, você sabe o que você tá construindo. Então, vai, faz o que tá ardendo no seu coração, conecte-se com pessoas com propósito que nem o seu. Você vai longe, cara. Você vai longe, 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 longe. Quando a gente mudou, ou não mudou, mas parou de... Começou a se conectar com pessoas com o mesmo propósito que a gente. Começou a ouvir, começou a entender e se aproximar de gente com princípios e valores que nem o nosso. E de Deus também. E de Deus, principalmente de Deus. A gente começou a decolar, sabe? Então, o ambiente... É uma discussão nossa, até. Mas o ambiente, pra mim, importa e muito, sabe? Mas esse seu lado espiritual, que foi uma coisa que a gente alinhou no ano passado, que não tava legal, mas se seu lado espiritual não tiver alinhado, nada disso vai fazer sentido. Então, se conecta com Deus e veja o ambiente. E o restante é com você, sabe? O restante é com você. Mas tendo esses dois pilares, assim, pra quem tá começando, pra quem tá meio perdido, que nem a gente tava. A gente já tinha começado, mas tava meio perdido. A gente virou pra esses dois pilares. Porque o nosso relacionamento tava bom, a empresa já tava tocando. O que a gente via? Parecia que a gente tava correndo sempre assim, em círculo. A gente falou, poxa, a gente não tem propósito. Porque Deus não tá sendo uma prioridade. Vamos colocar Ele como prioridade. Como o número um. Tanto é que eu tô até já... Ali, ó. Deus, saúde, família e trabalho. Sabe? Porque é muito verdade isso. Tava na minha cara o tempo todo. Desde a nossa primeira passagem. E eu nunca tinha enxergado isso. Você viu que até... Mas, de verdade, eu comecei a enxergar. Sim. Isso mudou muito no final do ano passado. Quando a gente falou, meu, o que a gente tá fazendo de errado? E a gente olhou pra todos os lados. Tava tudo legal. Só o lado espiritual. Não, tem um lado que não tá bom ainda, não. Tava desalinhado. Mas é isso, sabe? Vai, vão falar, vão criticar. Mas é sempre quem fez menos. É aquilo, né? Se conecta com Deus e com as pessoas certas. Eu não desisti até dar certo. Eu já tentei desistir, mas aí eu não desisti, hein? Deu certo. Tentei desistir, não deixei. Entendo aí já. Mas aí depois é aquilo. A gente fala, se for pra ser, vai ser. Então, quando a gente começou a colocar Deus em primeiro lugar, esse carro foi um trabalho pra pegar ele. Foi difícil. A gente chorou muito. Será que é nosso mesmo? E era um carro que a gente queria perfeito do nosso jeito. E Deus falou, não, é de vocês, é de vocês. Você vai pegar esse carro. Então, quando a gente entendeu que se a gente não desistir e arrumar soluções pro nosso problema, é muito mais fácil do que a gente ficar parando e chorando, entendeu? Tipo, ficar ali chorando, remoendo aquilo. Se a gente já tá com problema e já arruma solução pro seu problema, você consegue, tipo, entender que tudo na vida tem algum jeito. Sim. Uma gambiarra, entendeu? Faz uma gambiarra. Você já tá sempre sentindo. Como chiclete ali. Tava um buraquinho brincando. É, e uma coisa que você foi falando, eu lembrei. A gente cria muitas coisas no nosso tempo. E aí a gente passou a entender que era o tempo de Deus. O carro, por exemplo. A gente tava, não, não. Aí um olhou pro outro e falou, Se for no tempo de Deus, se o tempo de Deus for agora, pra gente ter esse carro e tudo mais, vai ser. E ele sempre dá a resposta muito rápido. Muito rápido. Graças a Deus. Mas é isso. No tempo de Deus. Fica, faça, faça, faça. Mas é no tempo de Deus. Ele vai acontecer. O que tu quer que tá no seu coração, se você honrar ele, vai acontecer. Só que não no seu tempo. No tempo dele. O tempo dele pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano. Isso pra tudo. Você pode ter carreira, promoção e tudo mais. Faça. Tire notas 11, né? Onde tem que tirar pra sua liderança reconhecer. Mas a promoção, o aumento e tudo mais, vai acontecer no tempo de Deus. Isso eu tô levando pra tudo na vida. Eu acho que é o nosso tempo. Mas é que a gente não sabe que é o nosso tempo. Exato. Acaba se tornando o tempo dele. Exato. Não, pra mim, pra gente fechar esse episódio, né? Assim, agradecer não só esse episódio, mas agradecer o trabalho que vocês têm feito, né? Já acabei de reconhecer, assim, o quanto eu tenho orgulho, o quanto eu admiro, o quanto eu confio. Eu sei que ninguém constrói algo gigante sozinho. Você sabe que aquilo que a gente faz não é sobre a gente, né? Mas é sobre a transformação e impacto, que é ser e fazer a diferença em carreiras, negócios e no mundo corporativo. E eu peço que a cada vez que vocês forem fazer algum trabalho, algum conteúdo, alguma edição, qualquer coisa, vocês enxerguem que vocês estão fazendo aquilo pra que a gente juntos possa ser e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Perfeito. Então, acho que aqui é um propósito gigante, que a gente se conecta e potencializa construindo juntos, né? E um ponto importante, né? Que é uma mentalidade que eu tenho. Eu não trabalho pra empresa que eu tô ou pro parceiro negócio que eu tenho. Eu trabalho pra mim com a parceria e a empresa que eu tenho. Sim. E eu acho que o meu... O meu coração fica em festa com a alegria e evolução de vocês, as conquistas de vocês, e que a gente tenha cada vez mais propósito naquilo que a gente faz, que a gente assuma o protagonismo de fazer da maneira que a gente realmente vai impactar e que a gente alcance mais pessoas entregando performance, não só pra gente, mas pra elas. Eu acho que quanto mais pessoas a gente fizer a diferença, mais resultado a gente vai ter como consequência. Tá? Perfeito. Obrigado. A gente ia agradecer. Obrigada. Obrigada. Não, mas é isso, cara. É... É recíproco. É totalmente recíproco. Tanta felicidade, sabe? A gente vê tudo. A Laura, principalmente, assim, quando ela vê cada passo da Cecília ali, meu Deus, quando ela tá... Tá grande. Isso e aquilo. E... Todo mundo novo. Eu fico muito feliz com cada coisa. Poxa, eu... Recentemente teve o seu carro e tudo mais. E o... Até espaço que eu acho que trocou, né? Se não me engano, veio pra cá e tudo mais. E a RB crescendo. E que eu fiquei muito feliz lá. Poxa, eu tenho um Ceder, agora eu tenho um gestor. Sabe? Cada crescimento... O time cresceu. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Expresso do meu jeito. Sabe? Eu sou... Mando no privado ali, falando... Cara, eu tô muito feliz. Mas é isso, cara. É totalmente recíproco de verdade. Porque a gente sabe. A gente sabe e sente que você também fica feliz com a nossa conquista. Sabe? E não seria diferente, né? É, seria ruim na nossa parte a gente não fazer isso, né? Então... Mas eu acho que a gente é muito assim... Desde o começo, a gente vê os clientes como amigos. É, verdade. A gente cria uma conexão muito grande e acaba criando uma amizade muito grande. Eu achava que era um erro. É. Hoje eu acho diferencial. Erro seria se eu não soubesse dividir. Sim, sim. Mas como a gente aprendeu a dividir, eu acho que é uma baita qualidade. Porque a gente se apega e, de verdade, o que precisar, a gente faz. E não mede esforço nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Vitor, preciso de um e-book pra amanhã. Isso aqui. A gente dá um jeito. Sabe? Ah, depois a gente vê. Relaxa. Vamos focar no resultado pra depois ver essas coisas miúdas, sabe? Então, é bem bacana. Maravilha. Obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. E obrigado a você também por ter acompanhado esse episódio. Acho que deu pra ver aqui o quanto foi sincero, o quanto tem conexão de pessoas acima do trabalho. O meu desejo é que você saia daqui desse episódio e reflita com quem você precisa se conectar melhor no trabalho. Como é que você pode ser mais genuíno no trabalho? E como é que você pode viver mais propósito através do teu trabalho? Ficar o tempo inteiro em busca de posição, remuneração, não vai te realizar. Mas se você tiver propósito com aquilo que você faz, for protagonista de como faz, o resultado, ele vai vir e vai acontecer. Que você se transforme em profissional SA. E que você tenha propósito com aquilo que você faz. Essa aqui foi uma reunião gravada, aberta, que você teve acesso. Mas é porque aqui, muito mais do que a reunião, você viu e abriu o nosso coração. Porque a gente é de verdade, a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos erros, a gente tem os nossos alinhamentos, realinhamentos, mas acima de tudo a gente tem as conexões. No final das contas, não sei se você vende produto, não sei se você vende serviço, mas é de pessoas para pessoas. se preocupe com elas, se conecte com elas, você que é líder, tenha conversas como essa, com o teu time, porque é isso que as pessoas precisam. E na próxima semana, tem mais um episódio do Profissional Cash para você acompanhar, segunda, sete horas da manhã. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho